Se eu pudesse, voltaria a minha infância Percorria o descanso dos meus tempos de criança Brincaria como antes, derroteia na estância E cavando de pão torno, percorrer longa distância Saltaria as campanhotas nos arbustos da esperança As contas com o irmãozinho dos quintais das vizinhas Boerei a campaninha onde as vistas não alcançam Rodaria no regato nas suas ondas tão mansas E o mojolinho da vida que transformou Maihanos, anos que foram dos meus tempos que passaram No fundo do calabouço, muita água se aparou Assim passarão meus dias com as águas que rolamou Na biquinha esverdeada, seirou, se acolhacou Buscando o destino pago, muito destaque encontrou Profissão no dia a dia, minha infância terminou Hoje só resta saudade das lembranças que ficou E os meus filhos, os meus próprios olhos dizem Nos caminhos que passei, hoje eles são felizes Porralhinho de madeira que um dia eu mesmo fiz Como fosse verdadeiro, mas o destino não fiz Meus cadeira enriquecendo, tudo como chapaiz Nossas vidas neste mundo começam numa matriz Depois vem a nossa cidade encernando a raiz Trabalhinho de madeira que um dia eu mesmo fiz E a nossa cidade encernando a raiz 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 Obrigado.